呼吸am bairro eles também estão no infernidão ali embaixo para subir um pão para lá está tudo pedido o raio do motor veio me cruz a partir quem vir este vídeo vai passar Saca puta tarde! Vai ter que pegar na puta a peso e tirar ela do rei, senão nem valeu a pena estar ali. Estás maluco? Um vez venha aterrando e estou a perder a terra! Olha, vai mais abaixo e lança-te! Não, não, eu tenho que mudar de caminho!